Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar a vocês duas transições badas no Alec Motion, então bora lá. A primeira delas é essa daqui. Super linda e muito fácil de fazer. A segunda delas é essa daqui. Super linda também, então let's go! Gente, eu coloquei aqui minhas duas fotos da Addison, então bora lá. Vai colocar a foto de vocês desse jeito. Eu vou até aumentar um pouquinho essa foto aqui da Addison. Gente, eu amei o cabelo da Addison, pelo visto ela meio que pintou de preto, meio castanho. Eu acho que no caso aqui foi castanho, eu adorei. Enfim, ficou muito bonito. E parece que ela deu uma repicada no cabelo também, eu adorei. Enfim, minha namorada é super linda, né? Mas enfim, bora lá. Ok, depois que você colocar as suas fotos nessa ordem, você vai vir aqui no maisinho, vai pegar um quadrado, vai preencher a tela, vai com o empreenchimento, vai colocar cor rosa. Porque no meu caso aqui já tá quase a meio, no caso, tá quase a meio cor rosa, né? Mas enfim, tipo, isso daqui é um rosa choque, né? Sei lá explicar. Mas eu vou colocar esse rosa aqui mesmo, que é o tradicional. Aí você vai aumentar a sua opacidade, vai escurecer, vai colocar multiplicar. E você vai dividir esse seu retângulo só pra essa primeira foto aqui, ó. Essa que a gente vai fazer a mágica. Ok, homoginam-se a opacidade. Adiciona um balãozinho no começo e no final. Balãozinho do final, quer dizer, balãozinho do final você vai diminuir. E a curva pra cima. Gente, eu adicionei dois balãozinhos ali, não sei porquê, mas tá, né? Eita, peraí que tá dando um bug nesse AM, hein? Esse AM tá bugado. E, gente, você vai colocar a curva assim. Aí você vai ver aqui, ó. Ok, eu acho que aqui tá bom. Ok, primeiro passo é esse, pessoal, galerinha do YouTube. A gente pega um quadrado. Editar a forma, vem no Y, aqui, deixa 690X, adiciona um balãozinho no começo e no final. Balãozinho do começo a gente vai deixar no zero. Balãozinho do final a gente vai deixar no 331. Quer dizer, 301, né? Gente, toda hora eu tô adicionando dois balãozinhos sem querer. Não sei o que tá acontecendo aqui, mas enfim. E a curva pra cima. Assim. Aí você vai clicar e segurar as suas duas fotos. E vai no segundo. E vai ficar assim. Fica super da hora. Acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui o meu quadrado. Pra o pessoal conseguir ver minha foto da Adson direitinho, né? E fica assim. Aí fica assim, né, gente? Bem bonito. Aí você duplica a foto da Adson. No caso, a foto, né? Da pessoa que tá fazendo. Ok. Aí você vem aqui no segundo. Na segunda. Vem aqui no terceiro. Aumenta um pouquinho ela. E ajusta aqui direitinho. Assim desse jeito. Aí vai ficar assim, né, pessoal? Aí você vai imaginando a sua opacidade. E você vai diminuir aqui um pouquinho a opacidade. Aí você pode aumentar mais um pouquinho. Ou diminuir a foto. Aumentar mais um pouquinho aqui. E vai ficar assim. Fica super legal, gente. Eu amei essa transição. Então, bora ensinar a próxima transição. Uma transição e última que eu ensinarei aqui pra vocês é essa daqui, ó. Então, bora lá. Ela é super fácil de fazer. Eu disco aqui e eu coloquei uma foto da Iuna. Mas, enfim. Você vai vir na sua foto. Vai em efeitos. Fosco, máscara, barra-chave. Vai colocar o limpar. Configurações padrões. Aí você vai deixar eu iniciar no 50. Ângulo você vai deixar no 90. Vai duplicar. Vem na sua foto de cima. Vai em ângulo. E você vai deixar 270. Vem aqui na sua foto de baixo. Adicione um bãozinho no começo e no final. O bãozinho do final você vai arrastar pra baixo. Vem aqui na curva. E vai colocar a curva desse jeito. Três pontinhos. Copia a curva. Vem na sua primeira foto. Adicione um bãozinho no começo e no final. O bãozinho do começo, quer dizer, do final. A gente vai arrastar lá pra cima. E você vai deixar... E você vai colar a sua curva lá. Peraí que eu deixei um pouquinho assim. Ok. E vai ficar assim. Aí, gente, você vai pegar esse QR Code aqui que eu vou liberar pra vocês. Que é do Colorizar. Que é esse daqui, ó. Aí você vem efeito de cópia. Copia lá. Vai lá no seu grupo. Quer dizer, na sua foto. Quer dizer... Gente, falei errado. Você vai lá no seu... Como é que chama? É no seu projeto. Vem na sua primeira foto. Efeitos. Coloca o azulejo. Espelha. Efeitos. Três pontinhos. E cola já de uma vez. E você vai fazer isso com a sua mesma foto. Coloca o azulejo. E cola o negócio também. E vai ficar assim. Aí você vem aqui no maisinho. E você vai pegar outra foto. Eu peguei essa foto aqui da Yuna. E você vai arrastar ela lá embaixo. Aí vai ficar assim. Aí você vem aqui na foto da Yuna. Ou da pessoa que está fazendo o negócio. E você vai arrumar ela direitinho. Pra aparecer o rosto da pessoa. Aí vai ficar assim, né? Aí você vai clicar e segurar em todas as suas fotos. Vai vir no primeiro. Vai vir aqui no grupo. Editar grupo. Vem na sua foto aqui debaixo da Yuna. Essa daqui. E você vai colocar a feita azulejo. Que eu tinha esquecido de falar. E vai espelhar. Ok. E vai ficar assim, né? Aí você vem aqui no maisinho. Pega um quadrado. Preenche a tela. Clica segurando no seu... Na sua foto. Clica segurando no quadrado. Eita, peraí. E segundo. Aí você vem em efeitos. Coloca o azulejo. Espelha. Movimentação, adicionação. Segundo. Adiciona o balãozinho no começo. E no final. Balãozinho do final. A gente vai deixar 90 graus negativo. Vem aqui na curva. E vai colar aquela curva. Aí você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Distração, barri e penamento. Vai colocar o pinçar saliências. A minha cachorra acabou de latir. Então releva os barulhos do fundo. Raio você vai deixar no 2500. Intensidade. Adiciona o balãozinho no começo e no final. O balãozinho do começo vai deixar 1,0. O balãozinho do final 0,0. Curva pra cima. Efeitos. Adicionar efeitos. Distração, barri e penamento. E vai colocar a ondulação circular. Frequência. Você deixa no 1,0. Errar e deixar no 80. Intensidade. Adicionar o balãozinho no começo e no final. Espera aí. No balãozinho do começo. Você vai deixar 393. E a curva pra cima. E vai ficar assim. E pra dar mais um clean. Você pode colocar o seu shake. Eu vou colocar o meu shake aqui. Que eu usei nessas transições aqui. Que eu falei que eu ia ensinar pra vocês. No caso. Que eu ensinei, né? Eu vou pegar o shake. Eu já liberei esse shake pra vocês. Tá? Só pra avisar. E fica assim. Fica super legal essa transição. Amei muito ela. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Esqueça de deixar o seu like. E se inscrever aqui no canal. Pra me ajudar bastante. E se inscrever aqui no canal.